Quando, quando, quando será o relógio nós parte Enquanto isso no pipeiro rola o guinho Eu tô suave trocando ideia com várias delas no WhatsApp Bebendo um drink bem longe dos frades Os meninos chegou, uma delas tava anunciando Festa mal começou, eu já tô embrassado E as meninas não param de olhar e querer colar do nosso lado Fico sujo fazendo bustiche, sabe Ferreira é brabo Então continue, joga fumaça pro ar Vou fazer o convite, toda festa, quando a festa terminar Aqui tá tudo lindo, fica mais bonito no particular Te ganhei no sorriso e duas palavras vai cair na teia Te ganhei no sorriso e duas palavras já caio na teia Enquanto, quando será o relógio nós parte Enquanto isso no pipeiro rola o guinho Eu tô suave trocando ideia com várias delas no WhatsApp Bebendo um drink bem longe dos frades Quando será o relógio nós parte Enquanto isso no pipeiro rola o guinho Eu tô suave trocando ideia com várias delas no WhatsApp Bebendo um drink bem longe dos frades Os meninos chegou, uma delas tava anunciando Festa mal começou, eu já tô embrassado E as meninas não param de olhar e querer colar do nosso lado Fico suave trocando ideia com várias delas no WhatsApp Fico suave fazendo buchiche, sabe ferreira é brabo Dá um corte no is, joga fumaça pro ar Vou fazer o convite, toda festa, quando a festa terminar Pra que tá tudo lindo e ficar mais bonito no particular Te ganhei no sorriso e duas palavras vai cair na teia Te ganhei no sorriso e duas palavras já caio na teia Enquanto, quando será o relógio nós parte Enquanto isso no pipeiro rola o guinho Eu tô suave trocando ideia com várias delas no WhatsApp Bebendo um drink bem longe dos frades Quando será o relógio nós parte Enquanto isso no pipeiro rola o guinho Eu tô suave trocando ideia com várias delas no WhatsApp Bebendo um drink bem longe dos frades Bebendo um drink bem longe dos frades Bebendo um drink bem longe dos frades